Oremos, Pai, graças te damos por podermos mais uma vez, diante do Senhor, auxiliados pelo teu Espírito, meditarmos na tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quão preciosa é a tua palavra, Senhor, mais preciosa do que o ouro, mais saborosa do que o mel. Ela nos guia, nos orienta, nos alimenta, nos inspira, nos fortalece. Não seríamos nada se não tivesse a tua palavra em nossos corações. Graças te damos, Senhor, por cada vida que está aqui presente. E por cada um que vai assistir na internet. Nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, tua palavra. Que ela possa nos iluminar, nos instruir, nos inspirar. A que possamos te adorar com mais intensidade, que possamos te amar com mais profundidade. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir mãos em Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Hoje nós vamos meditar a partir do verso 11. Sendo que, recapitulando os primeiros dez versos do capítulo 17, esse capítulo fala sobre serviço, servir a Deus. E de 1 ao 10, a gente aprende a servir a Deus com humildade. Do 11 ao 19, servir a Deus com gratidão. E do 20 ao 37, servir a Deus com vigilância. Então, nos dez primeiros versos, nós relembramos que o Senhor disse que a gente tinha que ter uma vida que não desse escândalo a ninguém. Que a gente precisava repreender aquele que pecasse contra nós. E, ao mesmo tempo, perdoá-lo quantas vezes fosse necessário. E que não devíamos, com isso, achar que estamos fazendo grandes coisas. Mas, fazermos tudo o que Deus mandar e, assim mesmo, ainda considerarmos servos inúteis, porque fizemos somente o que Ele nos mandou e nada somos sem a sua atuação na nossa vida. Para ilustrar essa questão de gratidão, de servir a Deus com gratidão, de fazer além daquilo que Ele mandou e ter realmente um espírito de louvor, ele conta essa história da cura dos dez leprosos, verso 11 a 19. Capítulo 17, de Lucas, 11 a 19. Ele conta essa história desse milagre, na verdade, esses dez milagres, que fala sobre essa questão da gratidão e do louvor. Diz assim o verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Os irmãos relembram que a lepra era uma das enfermidades mais terríveis daquela época. Ela era mortal, incurável, e trazia um sofrimento gigantesco à pessoa que contraia essa doença. Ela tinha que ficar excluída da cidade, tinha que ficar no arraial dos leprosos, não podia se aproximar de ninguém, não podia ir à sinagoga, muito menos ao templo. Então, ela não tinha uma vida de comunidade, nem espiritual, nem social. E, se alguém se aproximasse dela, tudo isso estava na lei. Ela devia gritar, impuro. e as extremidades dos corpos deles iam se decompondo, nariz, orelha, dedos, das mãos dos pés, e ia matando eles aos poucos, até que eles iam à morte. Uma vida miserável, extremamente infeliz. Todos eles eram envoltos em trapos, eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer nada, a não ser sentir dor e viver uns com os outros, leproso com leproso, num vale distante da cidade. Era essa a situação daqueles homens. Toda vez que você ler a Bíblia, não leia a passagem assim, rapidamente, sem perceber. Ah, havia dez leprosos. Havia dez miseráveis, sofredores, dez homens completamente acabados. E aí, eles, acreditando em Jesus, eles gritam, eles não chegam perto, respeitando a lei, e eles gritam, pedindo misericórdia. Eles nem chegaram a pedir a cura, eles pediram misericórdia, que o Senhor pudesse fazer alguma coisa. E aí, no verso 14, diz assim, e ele, Jesus, né, vendo-os, disse-lhes, vão, mostrem-se aos sacerdotes. o Senhor sempre demonstrava misericórdia para com aqueles que o procuravam. Jamais ele disse não para uma pessoa que viesse humilde a ele pedindo ajuda. A mesma coisa hoje, irmãos. Estamos com dificuldades, vamos humildemente ao Senhor, pedindo a sua ajuda, e ele nos ajudará. E que nós aprendamos a entender que ele está nos ajudando, não é? Que às vezes a gente acha que, ah, ele nos ajudar, é acontecer isso, aquilo, aquilo, outro. Mas não, muitas vezes não. Ele vai ajudar da forma que ele quer ajudar e que sempre é a melhor. Nem sempre acontece exatamente aquilo que você está esperando ou pedindo. Mas ele está sempre ajudando aquele que clama. No capítulo 18, nós vamos ver a questão da oração. Ele vai relatar vários exemplos de oração. Então, o versículo 14 diz que ele teve essa compaixão e ele falou e de mostrem, vão, mostrem-se aos sacerdotes. Por que ele falou isso? Porque na lei estava escrito que se alguém tivesse em recuperação ou se recuperado da lepra por algum milagre, deveria se apresentar ao sacerdote, o sacerdote iria examiná-lo e declará-lo limpo. não mais impuro. E aí ele poderia voltar para a sinagoga, poderia voltar para a sua casa, voltar para a cidade. Então, o senhor disse, vão até os sacerdotes. Já sabendo ele que eles iam, ele iria limpa-los naquele momento, então, vão se apresentar aos sacerdotes. E, ao mesmo tempo, ele está cumprindo a lei. E, verso 14, lá no final, diz que aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha o poder do nosso senhor. Ele não tocou em ninguém, ele não falou nada, não declarou nenhuma cura, estava distante, eram dez. e ele fez o milagre com uma facilidade, irmãos. Com uma facilidade. Milagre é assim. Milagre é sobrenatural e é feito com uma facilidade extrema. Esses milagres aí, a prestação, esses milagres são difíceis de acontecer, esses milagres são parciais. Milagre é total, é rápido, é fácil, porque é Deus que está fazendo. Jesus é Deus. Quanto poder, gente? Dez pessoas, ao mesmo tempo, longe dele, o outro leproso, aquele primeiro de Mateus, Jesus tocou nele, ele estava perto, Jesus declarou a cura, nesse ele não declarou nada, ele não chegou perto, ele não falou, ele não... Porque é uma coisa que a gente não entende. Para Jesus fazer o milagre, não precisa estar perto, não precisa de foto, nem de lenço. Você pode orar para uma pessoa no Japão e o milagre acontecer. Ele é todo poderoso, não há nenhuma dificuldade para ele, basta apenas ele querer, como o leproso falou, se tu quiseres, eu ficarei limpo. E ele falou, eu quero, fica limpo. E tocou nele, ele ficou limpo. Esse aqui foi incrível. Mas vocês notam uma coisa, normalmente Jesus faz uma cura dando uma ordem. Já reparou isso? Estica a tua mão, levanta, toma a tua cama e vai. Vai e lava-te no tanque de siloé. E o cego viu, o paralítico, se levantou, o que tinha a mão mirrada ficou normal. E aqui ele fala, vão os sacerdotes. Ele gosta de dar uma ordem. não que ele precise disso, mas ele gosta de mostrar que a obediência normalmente atrai milagres. A obediência normalmente atrai o poder de Deus. Se ele fala assim, vão os sacerdotes e eles ficam lá parados de braços cruzados, era bem capaz dele não fazer. Quando ele falou, levanta tua cama e anda, se o homem não quisesse obedecer, também não ia acontecer. Mesma coisa da mão mirrada, mesma coisa o cego, vai lá, lava-te no tanque. A gente tem que obedecer o que Jesus manda. Se a gente quer uma vida santificada, uma vida realmente cheia do Espírito Santo, uma vida de obediência, uma vida de presença de Deus, tem que ter obediência. O que ele mandar, está mandado. O irmão estava citando agora Malaquias, quando Deus diz, eu odeio o divórcio. E se a igreja de Jesus Cristo se divorcia a rodo, como se fosse a população do mundo, está em plena desobediência, em desobediência ultrajante. se Deus diz, eu odeio o divórcio e os casais se divorciam por qualquer razão que não seja adultério, eles estão violando a palavra de Deus. E isso é o que está acontecendo com a igreja moderna. Nós não podemos fazer isso. Deus mandou, está mandado. Ah, eu não estou bem com a minha esposa. Não interessa. Ele disse que odeia o divórcio. viva com sua esposa toda a sua vida. Ah, mas isso é um sacrifício. Ou é? Ele disse que a gente deveria tomar a cruz e segui-lo. Ele próprio se sacrificou até a morte. Que sacrifício é esse? Viver com uma pessoa? Nós não somos chamados a amar? Até o inimigo? Se o teu inimigo for o teu cônjuge, ame-o. Ame-o. Porque Jesus mandou amar o inimigo. Então não tem desculpa para isso. É desobediência mesmo. Hoje nós estamos assim. Tudo que Deus mandou, não, não é, era para aquele tempo, não é mais para agora, não. Agora é outra coisa. E a gente segue a sociedade, segue a cultura moderna. Uma vergonha. Ele mandou, só nos cabe obedecer e não discutir. O que a gente tem que fazer se a gente estiver num casamento complicado? Pedir ajuda e misericórdia. Não separar. É, Senhor, me ajuda, me ajuda, Senhor, a ser manso, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar e não separar. Então, eles ficaram limpos e continuaram andando o seu caminho, não é? Ele não tinha mandado? Olha aí. se vocês fizerem só o que tiver sido mandado, são servos inúteis. O Senhor mandou eles irem para os sacerdotes. E eles estavam. Bom, todos os dez devem ter feito festa, viu? Todos os dez ficaram felizes, é claro, ninguém olhou para si mesmo e falou assim, é, parece que está bom. Não fermaram que é a sua obrigação. Não. Todos eles ficaram felizes, olharam para si mesmo, devem ter se abraçado, devem ter comemorado, mas eles, bom, ele mandou ir, então vamos lá, vamos seguir o caminho. Mas diz o versículo 15, que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Olha aqui. Um deles voltou dando glória a Deus em alta voz e se lançou aos pés do Senhor com o rosto no chão, na terra. É assim que todos nós deveríamos viver. Ah, o Senhor mandou isso, eu sou servo dele, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e, é, eu tenho que fazer. Não. Não. Ele me curou. Ele me salvou. Eu estou limpo, graças a Deus e graças ao... Você vê que ele louvou a Deus e louvou o Filho de Deus. e se adorou, adorou o Filho de Deus. Então, irmãos, é, em alta voz, mostra o seu sentimento, a sua alegria. Não que a gente precise o tempo todo gritar, mas também é meio difícil de imaginar, sim, que a pessoa tem uma forte emoção e aquilo nunca extravasa de alguma forma. Normalmente, não vamos julgar, tem pessoas que conseguem sentir muita emoção e segurar, mas, normalmente, a emoção sai um pouco. Ou, ou através de lágrimas, ou sorrisos, ou glórias a Deus, ou seja o que for. E aí ele louvou a Deus e adorou o Filho de Deus. somente ele. Versículo 16, lá no final, Lucas adiciona uma informação, e esse era samaritano. Lucas era o homem das minorias, das classes da minoria. Ele sempre gostava, se você reparar, o evangelho de Lucas, ele fala das mulheres, ele fala das crianças, ele fala dos samaritanos, dos publicanos, dos pecadores, ele está sempre focando o evangelho, o amor de Deus, pelas pessoas que estão desamparadas. O samaritano, não é que o samaritano era santo, não. O samaritano também odiava o judeu, mas o judeu, que era chamado povo de Deus, odiava o samaritano a tal ponto que eles nem se falavam. E se tivesse que passar pela Samaria para ir lá na Galiléia ou voltar para a Judéia, eles passavam por fora, andavam quilômetros a mais para não passar por dentro. Eles nem se comunicavam e nem comiam juntos de maneira nenhuma. e aqui, como em outros casos, em parábolas, em outros casos, como aquela parábola do bom samaritano, quem faz a coisa certa aqui é um estrangeiro. Lucas 4 fala, sobre a viúva da Síria e a outra mulher também da Fenícia, da Síria, pessoas estrangeiras a quem o Senhor foi favorável. Então, aqui tem um samaritano desprezado e é ele que realmente faz a coisa certa. No capítulo 18, na semana que vem, se Deus permitir, ou a outra, a gente vai ver que naquela oração do fariseu e do publicano, quem é aceito é o publicano, não o fariseu. Isso tudo mostra que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, do Seu Evangelho, ele alcança, não as pessoas que são respeitáveis e orgulhosas de si mesmo, mas ele alcança o caído, o pequeno, o desprezado, o humilhado, ele alcança, como ele disse, ele não veio para os sãos, mas para os enfermos, ele não veio buscar justos, mas pecadores. Por isso, todo esse essa prioridade em publicanos e pecadores e não fariseus. Então, ele era samaritano, olha o verso 17, respondendo, Jesus disse, não foram dez os limpos, onde estão os nove? Aqui, Jesus expressa a sua decepção, olha o verso 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, se não esse estrangeiro? Jesus está profundamente decepcionado com os outros nove. Eu me lembro que a gente tinha um costume há décadas atrás na igreja, quando a gente falava assim, cadê? A igreja estava vazia, o pessoal falava assim, cadê os outros nove? Porque a ideia é essa, esses nove são pessoas que foram abençoadas por Deus, mas que não voltam para servir, para adorar, para dar glória, são pessoas que, irmão, quanto maior for nossa gratidão por Deus, maior será o nosso serviço. Não há um crente que venha à igreja de vez em quando e seja altamente grato a Deus. Não tem. Ah, eu sou muito grato a Deus. E a pessoa praticamente não aparece na igreja, ou vem de vez em quando. E ela tem mesmo o coração grato, a não ser que seja questão de trabalho, que impeça a pessoa de estar. Mas não sendo a pessoa em casa, ah, eu sou muito grato a Deus, mas não comparece para dar glória a Deus, nem para adorar o Senhor. Ah, eu faço isso em casa. Acontece que Deus determinou que isso não seja só em casa, mas principalmente na casa de oração e público. Então, a gente deve comparecer aos cultos, comparecer diante do Senhor, não como uma obrigação. Mesma coisa, a gente está no nosso quarto, a gente vai dormir, vou fazer oração aqui, porque Jesus falou, Deus disse que tem que orar todo dia, então, vou orar aqui. Ele não quer esse sentido de obrigação, de dever, isso é ser um servo inútil. Ele quer alegria, gratidão, adoração real. Então, pensa nisso, quando você está assim, ah, não quer fazer quase nada para o Senhor, pergunta se você não está sendo igual aos nove. Aqui, a gente vê que o Senhor, Ele se agrada, Ele quer o nosso louvor e a nossa adoração. Veja, Ele se agrada, Ele quer, não diz que Ele precisa, olha a diferença, tem gente por aí dizendo que Deus precisa de nós e que Jesus fica incompleto se a gente não adorar, não servir a Ele, não é nada disso. Deus é totalmente suficiente em si mesmo, mas Ele se agrada, Ele gosta, Ele ama isso, Ele fica feliz com isso, mas não precisa de nós, mas Ele aprova isso. Então, a gente vê a decepção de Jesus. Então, toda vez que a gente, como eu falei domingo de manhã, toda vez que a gente é chamado ao serviço, a entrega dos dízimos, das ofertas, do nosso ser, para participar e a gente não está afim, a gente não quer ou a gente faz por obrigação, a gente não está tendo aquele espírito de louvor e gratidão, a gente, eu não sei o que que deu na cabeça da Cris 9, sinceramente. Eu falei o que que é ser um leproso, de repente está todo mundo curado, ninguém vai lá agradecer, só um, é o que acontece muitas vezes com os crentes. Nós temos a vida eterna, nosso nome está no livro da vida, nós vamos habitar na nova terra, no novo céu, nós temos o perdão, a salvação, o Espírito Santo, a presença de Deus em nós e a gente não consegue dar um glória a Deus, a gente não adora a Ele, não se prostra, ah, porque eu estou passando por muitos problemas, todo mundo passa por muitos problemas. Nessa vida, ninguém, ninguém pode dizer que não tem problema. Então, não ter problema, aliás, ter problemas não é razão para a gente deixar de voltar e agradecer a Ele. Está vivo hoje? Graças a Ele. Você é cristão? Graças a Ele. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas a gente não está aqui para reclamar do que não tem, mas para agradecer o que tem. Essa é a nossa vida, deve ser assim. Se fosse para reclamar do que não tem, Davi não escreveria, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele escreveria assim, o Senhor é meu pastor, mas está me faltando dinheiro, está me faltando saúde, está me faltando tranquilidade, está faltando isso, está faltando aquilo, faltando aquilo, mas Ele não disse, Ele disse, Senhor meu pastor, nada me faltará. O que significa esse nada me faltará? Nada daquilo que Deus considera que seja vital para que você permaneça na presença dEle e chegue lá em cima. Nada me faltará. Então, o que está me faltando, se me faltar saúde, me faltar dinheiro, me faltar família, me faltar o que me faltar não é vital para a minha salvação. Porque Ele é meu pastor, nada me faltará. Versículo 18, Ele coloca a pressão sobre o fato de ser samaritano. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Quer dizer, o judeu, que era o povo dele, que tinha obrigação de dar glória e prostrar, não quis. Aí, a gente pensa, irmão, isso aqui é a mesma coisa que você comparar, fazer certas comparações. Por exemplo, às vezes a gente vê em algum filme, algum seriado americano, alguma coisa assim, pessoas que não são cristãs de verdade, elas têm lá a sua religião dela, mas não é o cristianismo autêntico, verdadeiro, e toda vez que elas vão comer, elas dão as mãos e oram. Nossa, às vezes, olha-se, misericórdia. Gente que nem crente é, dá graças na hora da alimentação, coisa que muito crente não faz. tem muito incrédulo, às vezes, incrédulo assim no evangelho, eles acreditam em Deus de uma certa forma, que são mais gratos, muitas vezes, do que o próprio crente, o que é uma vergonha. E aí, como é que você está, fulano? Eu estou bem, graças a Deus. E você percebe que não é uma falsidade, a pessoa está dizendo mesmo, estou bem, graças a Deus. e o crente fica-se lá muriando. Então, a gente tem que ver, observar o comportamento, às vezes, daquele que não é cristão. Por exemplo, quer ver um outro exemplo? Já falei isso aqui, muçulmano. Três vezes por dia, eles pegam o tapetinho deles, botam a cara no chão, a cabeça no chão, invocam a lá, com o rosto virado, lá para a Meca. Três vezes por dia. Não é um Deus verdadeiro, eles não estão salvos, mas eles são mais dedicados do que muitos crentes. Muito estranho isso, muito estranho. Essa é a ideia. Ué, ninguém voltou para dar glória a Deus, só esse estrangeiro? E aí, no verso 19, disse-lhe, agora vem a bênção. levante-se e vá. A sua fé lhe salvou. Aqueles homens foram encontrar os sacerdotes para mostrar sua pele limpa. E o samaritano foi encontrar o Filho de Deus para receber a alma limpa. Foi o único que foi salvo. Aqueles nove só receberam a cura física. O samaritano recebeu a cura espiritual. Rapaz, isso acontece demais nas igrejas. Imagina essas igrejas aí que propagam milagres e curas e um monte de coisa. Aí a pessoa vai lá, vamos supor que ela recebe a tal cura que ela queria. e ela recebe, ó, vai embora. Desaparece. Ela foi salva? De jeito nenhum. Só recebeu uma cura. A cura é importante? Ah, demais. Quando você está doente, receber cura é muito importante. Mas não é o mais importante. O mais importante é a cura da alma. e muitas igrejas elas estão trabalhando para a cura do corpo. Irmão, preste atenção. Existem 20 mil pessoas às vezes nesse lugar, até mais. E aí existem as curas que eu não sei, só Deus sabe. E aí muita gente lá fazendo aquela alarde, foram curados e tudo. E acaba o culto em nenhum momento foi falado da necessidade do novo nascimento, da necessidade da conversão, do arrependimento, da salvação. Em nenhum momento aquelas pessoas foram embora. A igreja arrecadou os tubos, muita gente saiu dali alegre, se é que eu não sei, Deus o sabe, mas ninguém saiu de lá salvo. A cura física é importante? É. Gostaria que todos os irmãos que têm enfermidade pudessem ser curados. Mas uma igreja não existe para ser fábrica de curas. Uma igreja existe para anunciar o evangelho. Anunciar e viver a salvação. Bom, a gente possa pensar sobre a questão da gratidão. Eu sou grato a Deus? Ah, eu sou muito grato a Deus. Muito bem. E o que você faz com isso? Quais são os frutos dessa gratidão? Aí o Senhor vai passar para esse assunto que nós cantamos, que é a vinda súbita do reino de Deus. Passou de um assunto para o outro. Esse aqui parece que realmente não teve uma ligação, pelo menos aparente. Se teve, Lucas viu a ligação e a gente não sabe. Mas aqui surge um homem, aliás, surgem os fariseus fazendo perguntas e daí o Senhor vai até o verso 37 falar da sua primeira vinda e da segunda vinda. E o resumo disso, e o que eu acho interessante, apesar de não haver a palavra vigiai e orai como sempre tem, nessa passagem não aparece essa palavra, mas desde o início até o final do discurso, ele está falando sobre vigilância. Então veja o versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, a primeira coisa é, a gente não sabe se os fariseus estavam sendo aqui debochados, hipócritas, ou se eles estavam realmente interessados. Eu acho meio difícil, os fariseus não confiavam no Senhor, não queriam muito saber dele, eles queriam muito questionar, como se fosse assim, e aí, cadê o reino de Deus? Cadê? Como é que vai ser o reino de Deus? Cadê os sinais dele? E aí o Senhor responde no verso 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nota que ele vai ficar em alguns casos oscilando entre a sua primeira vinda e segunda vinda. tá? Na segunda vinda, o reino de Deus virá realmente com aparência exterior. O céu vai se abrir, trombetas vão tocar, arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos, criação, novo céu, nova terra, julgamento, claro que vai vir com aparência exterior, mas a segunda vinda, a primeira não. E o que os judeus não sabiam é que haveria duas vindas. eles pegavam as profecias do Velho Testamento da segunda vinda e achavam que já era naquele momento que o Messias iria resolver tudo quando chegasse. E na verdade ele resolve o principal, que é o que? O pecado. Porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. o maior problema do ser humano é o pecado e Jesus veio através da cruz resolver isso. O outro maior problema, morte, Jesus ressuscita dos mortos. Mas então ele fala, falando da sua primeira vinda, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus, quando Jesus chega, ele vem bem, de uma forma bem, apesar dos milagres, olha, quem quiser se ver, veria. mas não queriam ver. Houve milagres, houve multidões seguindo o Senhor, pregação poderosa, maravilha, mas eles queriam outras coisas. Então não vem com aparência exterior. Verso 21. Nem dirão, eis ele aqui ou eis ele ali. Quer dizer, não podem dizer, ah, o reino está aqui, o reino está ali. Por quê? Porque eis que o reino de Deus está entre vocês. essa expressão também pode dizer no meio ou dentro de vocês, mas aí ele não estaria se referindo aos fariseus, mas aos discípulos. O que ele quis dizer? O que é o reino de Deus, gente? O reino de Deus é o governo de Deus. Quando Deus governa e os seus súditos o servem com prazer e alegria. Então, um dia o reino de Deus vai vir em toda sua plenitude na segunda volta de Cristo. Mas nessa primeira, o reino de Deus veio em primeiro lugar com João Batista pregando arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. E aí o rei dos reis aparece e começa a fazer seu ministério e como diz lá a pregação de João Batista levou muitos ao arrependimento. A pregação do Senhor também. Então, o que aconteceu? Corações de seres humanos de pessoas começaram a se converter e a receber Jesus como seu rei e Deus começou a governar nos corações daqueles que se convertiam. Então, é isso que ele está falando. O reino de Deus não tem uma aparência nessa primeira vinda mas ele está entre vocês. Eu mesmo estou aqui e os meus discípulos estão entre vocês e Deus e eu e o Pai já estamos reinando nos corações. E esse reino de Deus que eu diria um reino de Deus ainda não definitivo e não completo esse reino de Deus é o governo de Deus no coração de cada crente. Então, não é nada visível ainda e Deus ainda não pôs os inimigos do filho dele debaixo dos pés dele e Deus ainda não impôs a sua vontade e sua lei e sua ordem de uma forma global e completa. Ele está ainda trabalhando com bilhões de incrédulos ele está agindo na sua providência mas a vontade dele não tem sido feita em sua maioria mas aqueles que são crentes de verdade já se submetem ao seu domínio e o reino de Deus se manifesta assim. Essa é a chegada do reino de Deus na primeira vinda no coração de cada crente. eu acho que praticamente em quase todas as nações do mundo existe alguém cujo coração Jesus reina. Então o reino de Deus está espalhado pelo planeta todo. Aí ele vai começar a oscilar entre a primeira e a segunda versículo 22 disse aos discípulos não mais aos fariseus dias virão em que desejarão ver um dos dias do filho do homem e não o verão. Sinceramente não sei ao que o senhor está se referindo e muita gente não sabe quais são esses dias do filho do homem. Se como está no plural dias e não dia ele não deve estar se referindo a segunda vinda ele pode estar se referindo que pessoas iriam sentir falta da presença do ministério dele na terra. Ele pode estar se referindo também aos dias do filho do homem a dias de avivamento por exemplo dias de grande poder do espírito onde muita gente ia se converter. A gente só sabe que ele está dizendo aqui que as pessoas vão sentir falta dele. Os seus discípulos ele está falando com a igreja a igreja iria sentir falta dele talvez como a gente por exemplo sente falta em 2014 ali foi um dia do filho do homem quando ele Jesus agiu de modo tão poderoso no nosso meio deve ser isso aqui então ele está falando que a igreja vai sentir falta dele em muitos momentos verso 23 e lhes dirão eis ele aqui ou eis ele ali aqui ele já está falando falsos profetas e já está falando da sua segunda vinda que iriam surgir falsos profetas falando ah o messias está ali messias está aqui messias surgiu ali surgiram muitos falsos profetas Mateus 24 Jesus fala isso e na história da igreja história do mundo realmente surgiram vários falsos messias até hoje tem né até hoje messias não é só aquele aquela figura judaica mas também se referindo aquele que surge para salvar tem umas religiões aí orientais que se dizem cristãs que tem umas figuras que são os verdadeiros salvadores aí eles se apontam quase como os messias então o senhor diz muitos vão dizer ah está aqui está ali é esse é aquele e ele diz assim não vão nem os sigam então se disserem que Jesus apareceu ali não vá se disser que ele está lá não siga por que? aí ele fala no verso 24 sobre a sua segunda vinda por que? por que que a gente não deve seguir quem fala ah ele está ali por que? como o relâmpago ilumina desde uma extremidade interior do céu inferior do céu até a outra extremidade assim será também o filho do homem no seu dia nota que ele falou dos dias do filho do homem no verso 22 e agora ele fala no verso 24 do seu dia um dia e aí já é o dia da vinda ele fala que quando ele vier vai ser como um relâmpago e aquele relâmpago que corta na horizontal ele vem e faz assim todo mundo vê o relâmpago então não tem essa história de ah ele está aqui ele está ali e também não tem essa história de não ele vai vir tal dia tal ano está faltando pouco eu também não gosto dessa expressão Jesus está voltando a gente até canta o rei está voltando se alguém souber de alguma base bíblica para essa frase eu gostaria que me apresentasse assim que eu ia ficar muito muita alegria de saber a bíblia de Jesus virá voltará está voltando dá a impressão de que ele já está vindo e tem muita gente que até está voltando cadê está voltando há muito tempo está voltando de longe e tal e ainda ficam zombando eu não sei de repente eu estou errado não sei mas eu nunca não vi assim Jesus está voltando às vezes a expressão quer dizer que ele está vindo a qualquer momento né sim sei pode ser o fato é que quando ele vier não vai ter nada oculto por isso que eu não acredito em arrebatamento secreto como os pré-milenistas acreditam acredito num arrebatamento público onde todo mundo vai ver junto com a ressurreição e quando ele surgir diz lá em apocalipse todo olho o verá até mesmo os que o transpassaram quer dizer quem transpassou ele já morreu então vão ressuscitar e vão vê-lo todo olho aí você diz assim mas e o pessoal que está lá no metrô está lá nas minas está no subsolo está num submarino lá no fundo do mar todos vão ser atraídos como um fosse um imã atraindo metal todos vão ser atraídos até o grande trono branco toda a humanidade vai ser colocada diante dele então a volta de Cristo vai ser o relâmpago ele é impressionante o relâmpago é surpreendente eu estava vendo a noite escura caramba quando ele vier vai ser surpreendente vai ser chocante e não vai ter nenhuma preparação assim que as pessoas possam entender ele virá o dia do senhor vem como ladrão de noite como ele disse na hora que vocês não esperam e pode ocorrer a qualquer momento então não não fiquem se iludindo com esse negócio de ele está aqui ele está ali versículo 25 olha como eu disse agora ele volta de novo para a primeira vinda olha o verso 25 mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração aqui ele está falando na primeira vinda de novo então ele disse o que os judeus não entenderam realmente ele virá para reinar para julgar para estabelecer um novo universo mas antes ele precisa padecer precisa morrer ser reprovado por essa geração e ser crucificado por quê? porque através da sua morte é que ele vai salvar um povo veja bem irmãos alguns perguntam assim por que ele não veio logo? porque se ele viesse ele não iria levar ninguém toda a humanidade iria para o lago de fogo ninguém iria para o céu por quê? porque ele não salvou ninguém ele só salva por meio da cruz então se ele viesse logo para não vou fazer universo novo e tal todos nós pereceríamos e o reino de Deus seria estabelecido com Deus e os anjos só entende? por isso que ele fala convém que ele padeça muito essa palavra convém ela não tem a força que muita gente pelo menos na nossa nosso tempo moderno essa palavra não tem a força que ela tem a gente não entende bem convém significa é necessário lá em Lucas 24 mesmo o senhor fala assim convinha que o filho do homem padecesse e tal aí a gente lê a palavra convinha né ah era conveniente você já viu quando fulano fala assim é é conveniente que aconteça isso comigo o que que dá a impressão que é ah seria até uma coisa legal mas que também não precisa tanto mas seria mas não convém é sinônimo de é necessário precisa que o filho do homem morra porque senão na segunda vinda do filho do homem ele não ele não leva ninguém com ele entenderam? essa é a questão do judeu se um dia você encontrar um judeu por aí que é muito difícil e você puder falar sobre o messias com ele que também é muito difícil aí você fala isso pra ele olha ele não veio uma vez ele veio duas porque na primeira ele veio pra salvar na cruz e se ele não faz isso não tinha um no reino dele na segunda vinda então irmãos é necessário que ele seja reprovado por essa geração verso 26 como aconteceu aí ele vai fazer eu vou ler aqui do 26 até o 31 que a história é uma só mas como aconteceu nos dias de Noé assim será também nos dias do filho do homem comiam bebiam casavam davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló comiam bebiam compravam vendiam plantavam edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo enxofre consumiu a todos assim será no dia em que o filho do homem se há de manifestar tem muita coisa aqui mas algumas é o seguinte Jesus fala claramente que quando ele vier o mundo ainda vai estar um caos porque ele compara o tempo do dilúvio o tempo da destruição de Sodoma e Gomorra que foram tempos de muito pecado e ele diz que assim será na volta do filho do homem naqueles tempos não havia quase fé nenhuma nós temos Noé e Ló Abraão Isaac na época de Noé era só ele então essa e outras passagens nos mostram que a igreja vai estar não no ápice mas em crise Jesus falou uma vez porventura quando o filho do homem vier achará fé na terra em Mateus 24 ele fala que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará então a terra a humanidade nunca vai melhorar vai continuar sendo a mesma coisa mergulhada no pecado e diz o texto que as pessoas estavam comendo bebendo casando comprando vendendo tem algum problema nisso? essas coisas em si? não qual é o problema? é que tanto na geração de Noé quanto na de Ló eles viviam apenas para isso como aquele rico da parábola que do celeiro como o rico da história do Lázaro também a pessoa vive só para essa terra só para comer beber casar vestir comprar vender plantar colher só como se Deus não existisse só vive no âmbito material e não no âmbito espiritual e aí de repente o senhor vem que também a vinda dele vai ser tão de repente como foi o dilúvio e o fogo enxofre em cima de Sodoma e Gomorra o interessante também quando o senhor fala que Noé e Ló foram retirados e o juízo veio então a gente aprende que a igreja como disse Jesus é o sal da terra a luz do mundo a igreja é que é a causa dessa terra não ter sido destruída ainda e do juízo não ter acontecido ainda mas a hora que a igreja for arrebatada na volta de Jesus aí o senhor vai destruir essa terra não vai ficar pedra sobre pedra ele vai criar uma nova terra é isso que ele quer dizer e também ele fala sobre consumiu a todos todos foram destruídos exceto aqueles que estavam na arca todos foram destruídos exceto Ló e a sua família depois a sua mulher também ele vai falar daqui a pouco assim será também só os cristãos vão ser poupados do juízo o restante todos vão ser consumidos na ira de Deus e não vão deixar de existir não vão continuar existindo em punição eterna então a gente tem que estar vigilante e preparado para o dia do senhor como Noé obedientes Noé foi obediente construiu a arca pregou Ló já não foi obediente assim precisou ser carregado pelos anjos para sair da cidade e a gente precisa estar vigilante verso 31 naquele dia quem estiver no telhado tendo seus utensílios em casa não desça tomá-los e da mesma da mesma sorte que estiver no campo não volte para trás essa mesma instrução ele deu no Mateus 24 e muitos interpretam como ele falando da destruição de Jerusalém que aconteceria no ano 70 que o senhor em Mateus 24 ele fala da volta dele da destruição de Jerusalém da volta dele da destruição de Jerusalém que era um símbolo do juízo aqui não está nesse contexto mas o senhor pode estar usando essa ilustração que é uma ilustração porque porque no dia que Jesus voltar não interessa se você está no telhado se você vai para lá ou vai para cá porque ele vai voltar para pegar todo mundo ninguém vai escapar mas o senhor coloca isso aqui como uma ilustração para dizer o seguinte olha você tem que estar preparado vivendo realmente não apegado às coisas materiais e quando eu surgir na glória e você tipo ah eu vou lá pegar minhas coisas dentro de casa você já mostrou que o teu coração não é dele e você vai não vai com ele essa é a ideia então tira o coração das coisas materiais aí ele fala da mulher de Ló verso 32 lembrem-se da mulher de Ló porque ela fez exatamente isso o anjo estava levando eles para fora da cidade já estavam lá de fora da cidade mas o anjo falou não olhe para trás e ela foi e olhou e Deus a transformou numa estátua de sal matou ela na hora porque o coração dela estava lá por isso que Jesus fala não fica preocupado com seus bens não não fica ainda querendo sabe sabe aqueles crentes que não querem que Jesus volte não quero que ele volte que ainda tem que fazer isso tem que fazer aquilo eu quero viver mais um pouquinho eu quero curtir mais um pouquinho é esse pessoal que ah eu vou lá eu vou descer vou voltar lá em casa para pegar o negócio eu vou descer aqui não a gente tem que estar Jesus vai voltar hoje amém é hoje maravilha acabou tudo mais importante é o Senhor e aí ele explica melhor isso ainda mais no verso 33 qualquer que procurar salvar sua vida a perderá qualquer que a perder a salvará aqui em salvar a sua vida ele não está dizendo salvar sua alma não ele está dizendo a pessoa querer poupar a sua vida do sacrifício do esforço da luta da prova a pessoa quer viver uma vida confortável então não quer se sacrificar quer poupar a sua vida vai se perder mas aquele que perder a minha vida por mim quer dizer aquele que renunciar ao seu prazer às suas comodidades e realmente entrar no reino de Deus e batalhar e renunciar esse vai ser salvo e aí no verso 34 ele alerta de uma outra forma digo-lhes que naquela noite estarão dois numa cama um será tomado o outro será deixado duas estarão juntas moendo uma será tomada outro será deixada dois estarão no campo um será tomado e outro será deixado aqui está falando da última e final divisão que haverá entre os seres humanos o crente poderão estar um casal numa cama o crente é levado o incrédulo fica para o juízo no campo também a mesma coisa e eu fiquei pensando se tiver um casal de mulheres ou um casal de homens casal mesmo tendo relações um casal de mulheres um casal de homens não vai subir nenhum deles nenhum deles entendeu o que eu estou falando não serão salvos aqueles que viverem em pecado e não só disso adúlteros também Jesus fala a palavra fala venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula mas os que se dão a fornicação e o adultério Deus o julgará aí eu noto uma coisa verso 34 fala naquela noite ah já sei então a bíblia fala que Jesus vai vir de noite eu estava muito curioso para saber se ele vem de dia se ele vem de noite o texto diz ah ele vem de noite maravilha irmão pensa um pouquinho você lembra que a terra é redonda que tem fuso horário ele virá tanto de dia quanto de noite aliás de perdão tem gente que acha que a terra é plana ele virá ele vem de dia para um lado do hemisfério e de noite para o outro lado então se tiver noite aqui estará dia no Japão por isso que ele fala dois vão estar dormindo numa cama e dois vão estar trabalhando no campo perfeito olha agora agora a gente fica impressionado quem foi que descobriu que a terra era redonda e anunciou que a terra era redonda eu acho que se não foi ele foi ele que propagou Galileu inclusive a igreja católica que queria matá-lo e aí ele voltou atrás para não morrer não deixa para lá o assunto e tal mas ele ele viu que a terra era redonda e a bíblia aqui já está falando disso centenas mais de mil anos antes porque na época da bíblia as pessoas pensavam que a terra era chata e tinha elefantes sustentando ela embaixo é existe isso existe pessoas que falavam isso então pode ser que volte a noite para nós ou de dia mas para o outro lado vai ser então Jesus alguns falam assim mas como é que ele vai aparecer para todo mundo e tal e vai aparecer dois, três não para ele realmente aparecer para todas as pessoas antes dele recolher todo mundo ele vai ficar cruzando o globo dizendo isso só pode ser a não ser porque senão ele só vai aparecer para um uma região do planeta então ele deve aparecer cruzando lembra que ele falou do relâmpago cruzando o céu talvez ele estivesse querendo falar disso também ele vai estar cruzando a atmosfera terrestre aparecendo para todo mundo e ele termina com o verso 37 e respondendo disseram-lhe onde senhor e ele lhes disse onde estiver o corpo aí se ajuntarão as águias isso deveria ser um provérbio mesmo da época dele e a ideia que ele quer dizer mais ou menos é a seguinte onde tiver pecador o juízo vai cair em cima as águias aqui e não é águia não tá irmão tá traduzido águia aqui mas a melhor tradução é abutre então onde tiver pecador onde tá a carcaça a carniça o abutre não vem o urubu onde tiver pecador o juízo de Deus virá quer dizer vai ser onde vai ser no planeta todo então meus irmãos a gente termina o capítulo 17 e eu recomendaria que o irmão tivesse bem ligado na questão da volta do senhor sempre vivendo hoje como se ele ainda viesse hoje tá que você a melhor maneira de você viver uma vida é acordado desperto lúcido atento obediente sendo santificado é pensar que o teu mestre pode vir a qualquer momento e você vai comparecer diante dele e um autor disse o seguinte você deve viver de uma tal forma que você não possa dizer fazer qualquer coisa que você possa dizer se Jesus viesse agora eu ficaria envergonhado com ele com a vinda dele entende como é que é isso? você tá fazendo uma coisa que se Jesus viesse naquele momento você ficaria envergonhado seria pego de surpresa e fazendo coisa errada então melhor maneira de ser vigilante é pensar que ele pode vir a qualquer momento a gente não pode esquecer isso e a igreja tem esquecido a igreja católica já esqueceu há milênios nem sabe mais desse assunto pra eles Jesus não vai voltar nunca isso é uma lenda um mito mas até pra igreja evangélica muita gente eu me lembro que há 30 40 50 anos atrás as igrejas tinham muita mensagem sobre a volta de Cristo hoje praticamente desapareceu porque muita gente já tá lá em segunda Pedro 3 né ah mas não disseram que ele viria mas cadê a volta dele já tá demorando não sei o que e às vezes até o próprio crente deixa essa certeza ficar meio enfraquecida mas que não seja assim com a gente ele virá isso é certo ah mas não vai ser na nossa geração com que certeza você fala isso nós não temos ninguém sabe quando ele virá e a gente deve viver nessa expectativa e até se pudermos orar como João Maranata ora vem Senhor Jesus desejar a vinda dele vamos orar Senhor graças te damos por tua palavra por esse ensino tão precioso a respeito da gratidão e a respeito da segunda vinda do Senhor que nós possamos estar alertas atentos preparados para a manifestação do grande Deus e nosso salvador Jesus Cristo obrigado Senhor guarda-nos no teu caminho na tua presença amém